Periquitada, pela primeira vez desde que eu adentrei essa plataforma, o meu fiofó caiu da bunda com uma aula de música, com uma aula de harmonia. Eu fiquei de queixo caído com uma aula de música que eu assisti. Na verdade foi no Facebook, mas eu sei que o professor tem também um canal aqui no YouTube. Ele se chama Mário Wanzer. E assim, gente, é importante porque eu já corrigi outros professores que falaram groselha, já fiz vídeo resposta a outros músicos, já bati de frente com essa turminha do empreendedorismo do caralho aí afora. E agora eu tô vindo aqui prestar um mérito, prestar honras pra um cara que me deixou de queixo caído. De verdade, eu não imaginava ver uma aula tão foda na internet. Na verdade, mesmo assim, eu vi o vídeo dele lá no Facebook, mas eu sei que o Mário Wanzer tem um canal aqui também no YouTube. Vai estar escrito aqui pra vocês e na descrição desse vídeo também. Vou pedir pra vocês se inscreverem lá no canal dele. Eu vou deixar a aula aqui pra vocês assistirem como forma de divulgação do trabalho dele. Não vou monetizar esse vídeo porque é foda, né? Eu queria ganhar uma grana ainda com o trampo do cara, então não vai ser monetizado. E eu quero pedir pra vocês acessarem, assistam a aula e depois acessem o canal do Mário Wanzer. Porque, sem brincadeira, foi a melhor aula de música. Uma aula sobre os acordes da música mineira, né? A harmonia da música mineira. E foi de cair o cu da bunda. Sem mais. Vou passar a bola pra ele. Não sou eu que tenho que falar, que tem que falar ele aqui. Foda, foda. Assistam aí que vocês vão gostar bastante. Valeu! Fala, galera doidona. Tudo na paz. Tudo relax. Vou dar dez dicas aqui agora pra soar de forma mais mineira no violão. Acho que vocês vão curtir. E isso aqui é a vinheta. Tchau, tchau. 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 E quando voltar pro dó, você vai fazer esse aqui, ó. Outra questão muito importante para soar de forma mineira é procurar por acordes com cordas soltas, por exemplo Sacou? Também é muito comum a gente ver uma sonoridade meio ou arpejo de piano ou pensado meio em harpa Em vez de tocar assim... Tocar fazendo assim... Sentiram a diferença? É muito importante também perder o medo de parecer estranho, uma vez que se é Você tá vindo numa progressãozinha aqui bonitinha Você mete um negócio assim... Sacou? Um negócio assim do capeta que entra do nada Mas não basta só parecer estranho, só colocar um acorde estranho Tem que destacá-lo com uma coisa que a gente chama de marteladinha A marteladinha é o seguinte... Porque domina aqui... Aí passa por um acorde estranho, né? Mas não basta ser dessa forma Só colocar um acorde e foda-se... Não é assim... Tem que ter a marteladinha É isso aqui, ó... Aí você dá uma... Uma ênfase... Notinhoso... Outra coisa muito importante... Enfim... Tudo é importante nesse vídeo aqui... Foda-se... É... Compor o máximo de música que você conseguir na sua vida em três E saber fazer o três mineiro também Que é essa levadinha aqui que é presente em uma porrada de música É super legal Então, galera... Essa talvez seja a dica mais importante... A ser seguida... Então, galera... Essa talvez seja a dica mais importante... A ser seguida... Porque... Essa costuma trazer confusões pra vida das pessoas... Assim, dá um maior problema... A questão é a seguinte... Em Minas Gerais... É obrigado a terminar as músicas com quarta aumentada... Se você tá aí de desavisado e não termina com quarta aumentada... Cara, dá problema... A galera chama a polícia... Taca pedra... Dá mó treta bizarra... Então... Já tô avisando... É obrigatório terminar com quarta aumentada... Sacou? Isso aqui, ó... Você tá aqui, ó... Você tá ali desavisado... Morreu, cara... Vai dar morte... Voa pedra no você na hora... É o seguinte... Essa dica de agora também é muito legal... Que é o seguinte... Eu já vi uma galera fazer e uma galera usar e realmente dá certo... Você tá aqui, ó... Vai fazer um Dózão maior, ó... O lance é comprar um chapéuzinho desse aqui, ó... Esse chapéuzinho, quando você coloca ele... Você tenta fazer o Dó e não consegue mais... Só sai assim, ó... É um negócio impressionante... Você vai tirando o chapéu... Vai voltando o Dózão maior, ó... Você vai colocando ele... Os dedos vão virando... Aí... Vai fazendo assim, ó... Tá vendo, ó... Outra dica que é super simples também... Que é bem legal... Que é... Pegar o shape dos acordes assim que você faz... E apenas arrastar eles... Pra outras regiões, sacou? Isso é muito feito em Minas... E por último... Fazer solinhos com falinhas esquisitas... Você sabe o que são falinhas esquisitas? É isso aqui, ó... É isso aqui, ó... É isso aqui, ó... Terminei! Palhaçada danada! Galera... Galera... Obrigado por assistir esse vídeo... Se inscreva aqui no canal... Deixa um comentário... Deixa o seu like aqui embaixo também... Que eu tô pagando de youtuber agora... Valeu!